O que é essa disputa e levar para a segunda partida a possibilidade de decidir o campeonato? Então, independente de que maneira seja, sofrendo gols ou sem sofrer gols, o importante é você vencer o primeiro jogo. E levar a sua decisão para a segunda partida. Esperar que a linha da Lima, que foi evidenciada no internacional, tenha uma reserva múltipla que o Santos jogou para a Pelé no limite daquela região que o Médio Sermão não acerta. Deu uma demonstração de força, de capacidade. Eu acho que isso foi importante. O que você ganhou, o jogador, a respeito disso. Já que teríamos o desgaste da necessidade de fazer esse jogo, que esse jogo fosse uma amostra da nossa capacidade. Que nos trouxesse um ganho em termos de confiança, nos trouxesse um ganho em termos de personalidade como equipe. Eu acho que isso nós ganhamos. Sabemos que a parte física, em 72 horas, os jogadores estão 100% normalmente. E com certeza vamos chegar nessa condição no domingo. Agora ganhamos muito no sentido psicológico, no sentido de ter uma moral maior depois do que fizemos na nossa feira. Você já tomou o futebol do Pernambuco como jogador e as decisões sempre foram cativadas. Até agora ninguém agrediu ninguém, não houve provocação. Há algo errado nessa história, não? Não, está tudo certo. Eu acho que esse é o certo. O errado é a nossa fazenda de ganhamento. E se depender da nossa equipe, não vai haver. Vai haver um bobrinho, como nós fizemos até o momento. Agora nessa fase já não tem mais a pressão da questão dos cartões. Mas é importante que a gente tenha jogo com inteligência, permite o jogo com os homens e jogadores de campo, não entra em qualquer tipo de provocação. É lógico que o jogo é duro, o jogo é uma decisão, ele tem essa característica como ter o jogo com o Náutico, mas não do dentro da regra dele. Henrique, por alguma forma. Decisão é sempre especial. Não tem a dúvida, não tem a dúvida. Não tem a dúvida, não tem a dúvida. Não tem a dúvida, não tem a dúvida. É mais especial. Como é que vocês se preparam nisso? É especial, é especial porque eu acho que o jogador também é especial. O atleta chegar em decisões, participar do principal jogo do campeonato, isso a gente sempre comenta. Tudo que a gente fez durante a competição, tudo que a gente fez desde o início do ano até esse momento, foi para estar nesse momento aqui. Chegamos, chegamos e com condição de igualdade para disputar o título, então realmente é o momento da gente desfrutar do que fizemos durante todo o campeonato. Essa condição que ganhamos, pela nossa capacidade, pelo que nós apresentamos. É lógico, com muita responsabilidade, porque sabemos o que representa essa final, mas é o momento mais gostoso do futebol e que todos que estão incluídos querem participar. Então realmente o sentimento é de você ter até o momento cumprido com o seu papel e ter colocado a equipe numa condição de destaque. Obrigado. Obrigado.